Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai nos partilhar a Palavra de Deus. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que ela nos alcance junto a seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será partilhada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos que hoje estão conosco nesse programa Palavra de Deus Meditada. Hoje nós vamos nos deixar guiar pelo trecho de Romanos. Quem tiver sua Bíblia, pegue aí junto conosco. É Romanos 12, 5 a 16a. Romanos 12, do versículo 5 ao 16a. Esse trecho da Carta aos Romanos nos diz assim Irmãos, nós embora muitos, somos em Cristo um só corpo e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, esforçamos-nos em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremos-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero, detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos contra atenções recíprocas. Sedes zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos as coisas humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho de Romanos pode muito bem ser para nós um projeto de vida. Quanta coisa bonita que São Paulo vai colocando para nós e muito concreta. Primeiro ele vai dizer que nós formamos um só corpo em Cristo. Somos todos um só corpo. Um único corpo com diversas funções. Assim como é o nosso corpo. Cada parte do nosso corpo tem uma função. Todos são importantes. Nós precisamos de todo o corpo. E a harmonia só acontece quando todo o nosso corpo está em harmonia. Assim como no nosso corpo, a mente, o coração, o entendimento, o nosso físico precisa estar em harmonia. Precisa estar bem. Assim também São Paulo diz que nós somos um só corpo em Cristo. E por isso todos nós devemos estar bem. Todos nós devemos fazer bem. Para mim a coisa mais importante aqui é que não é importante o que eu faço. Mais importante é como eu faço. A maneira com a qual eu vou fazer. E é isso que São Paulo vai nos dizendo nessa carta. Se você tem o dom da profecia, exerce em fazer isso. Se você tem o dom de ser a serviço, se você tem o dom de ensinar, faça. Mas como ele diz, faça em harmonia, faça com fé. Quando você for fazer as coisas, faça de um modo que todos possam olhar para você e dizer esse é um cristão de verdade. porque o segredo está em como nós fazemos. O segredo está na minha intenção, na minha reta intenção. Se você dá algo para alguém, dê com o coração generoso, com a reta intenção de fazer o bem. Não para ser grandioso, como diz aqui em São Paulo. E mais, exercer a hospitalidade, socorrer as pessoas que estão em tribulações e que precisam de nós. Depois ele vai dizer uma coisa tão bonita, né? Sede, zelosos e diligentes. O zelo e a diligência. Fazer sempre com aquela vontade de fazer bem. E fazer bem. Depois ele vai dizendo, alegres na esperança. A esperança que vai nos dar alegria. A esperança de que tudo que fazemos e somos está em Deus. Fortes na tribulação. Por que fortes? Porque a nosso refúgio é o Senhor. A rocha firme da nossa vida é o Senhor. Então, quando chegar a tribulações, nós estamos na rocha firme que é Cristo. Perseverantes na oração. A oração é que vai nos dar força. A oração é que vai nos ensinar como sermos e como fazermos as melhores coisas para que o nosso corpo seja sadio. O nosso corpo, que é a igreja. E nós colocamos aqui a nossa vida em Jesus. E terminamos junto com São Paulo quando ele diz, mantendo um bom entendimento uns com os outros. Nossa igreja precisa caminhar em harmonia. Nossa família, nosso trabalho. É isso que São Paulo nos pede. E quando nós fizermos tudo com areta intenção, tentando fazer o bem, certamente a gente vai fazer isso que Cristo pede de nós. Descermos um só corpo em harmonia com Deus. Que é a cabeça e a razão da nossa existência. Que sejamos realmente, meu irmão e minha irmã, fortes na tribulação, firmes e perseverantes na oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.